Olá! Dando continuidade aos nossos movimentos em uma, duas e três dimensões, hoje nós vamos falar de um movimento em duas dimensões que é muito importante, que é o movimento circular. Como o próprio nome diz, o movimento circular é um movimento onde a trajetória do objeto, ela se dá num círculo. Então, toda vez que você tem um movimento cuja trajetória é um círculo, o R de T é um círculo, nós temos um movimento circular. E o movimento circular, ele precisa que nós definamos algumas grandezas específicas dele, ao mesmo tempo que a gente aprenda a lidar com o fato de que a velocidade está mudando constantemente de uma forma bastante específica, que leva a uma aceleração bastante específica, chamada aceleração centrípeta. Muito bem! Então, normalmente o movimento circular tem um centro da sua trajetória, existe um raio, que é um raio da trajetória e, obviamente, a partícula que está em movimento, ela está constantemente percorrendo, não é? Essa trajetória. E uma das coisas que é fixa é a distância dela ao centro, ao centro da trajetória, o O. E, mais, a sua velocidade, a sua posição está mudando de acordo com determinadas relações matemáticas. Para poder facilitar a forma da gente entender o movimento circular, o melhor é a gente traçar um sistema de eixos coordenados, x e y, definir um ângulo, que é um ângulo θ, que é o ângulo que o raio vetor está determinando com o eixo x, e, obviamente, como essa partícula está em movimento, ele está percorrendo o círculo, a sua velocidade v em cada instante, ela é tangente a essa trajetória, tá certo? Portanto, sendo tangente a trajetória, ela é perpendicular ao raio. E esse raio, obviamente, ele, embora o raio do círculo é R, mas nós podemos dizer que o vetor posição R de T, ele tem como módulo o R de T, o módulo desse vetor é o raio da trajetória, mas ele está constantemente alterando, constantemente mudando. Normalmente, conhecendo o raio e o θ como variação temporal, que é o ângulo, você é capaz de visualizar ou descrever totalmente a trajetória circular, tá certo? Muito bem, nós podemos projetar e imaginar esse movimento como sendo dois movimentos, porque à medida que esse corpo percorre, você vê que o movimento x tem uma certa trajetória, e o movimento y tem outra trajetória, que se compõe. A parte x da trajetória desse movimento circular, ela é igual ao R, cosseno de θ, que depende de T. E o y, estou olhando aqui agora esse triângulo aqui, numa determinada posição, ele é igual ao R, seno de θT. Obviamente, vocês podem verificar que x² de T mais y² de T é um R² constante. Então, x e o y variam, porém, a sua soma em quadratura, não. A sua soma, os quadrados, mantém-se constante, que é o que dá a trajetória circular para o movimento. É um movimento interessante, porque está presente em tudo, inclusive, sobre o planeta Terra, como a Terra gira, tudo que está atachado a ela também gira em um movimento circular. Esse movimento pode ser de várias formas, tá certo? Tudo vai depender de como θ varia no tempo. Se o θ de T tiver uma variação constante, Então, a gente diz que o movimento é uniforme. Então, é um movimento circular uniforme. Quando a variação não é constante, já vou explicar isso para vocês já, então, ele é variado. É como um movimento em uma dimensão. Pode ter uma taxa de variação do θ constante ou não, tá certo? E aí a gente define a tal da velocidade angular. Porque o θ agora, obviamente, para ter o movimento circular, o θ tem que estar variando no tempo. E a primeira coisa que a gente faz é definir como é a taxa de variação da constante θ. Então, nós vamos definir a chamada velocidade angular. Tá certo? Então, vamos começar definindo grandezas que permitam caracterizar o movimento circular. A primeira delas é a velocidade angular. Como que é a velocidade angular? A velocidade angular, nós chamamos de ômega, que é a taxa de variação do ângulo com o tempo. Isso pode ser constante, tá certo? Se isso aqui é constante, então, novamente, nós temos o movimento circular uniforme. Quando isso aqui é uma constante, então, nós podemos dizer que θ é igual a um θ zero, da onde iniciou a contagem do tempo, mais ômega t. Tá certo? Se você tomar a derivada disso, o θ desaparece, isso aqui é uma constante, e desaparece da ômega, que é uma constante. Então, quando o θ varia linearmente com o tempo, de acordo com essa equação, nós temos aqui o movimento circular uniforme, que é bastante interessante e bastante presente na natureza, como eu já disse para vocês. Mas, pode não ser assim, né? Isso pode ser diferente de uma constante, e aí, você tem uma aceleração angular. Tá certo? Ao mesmo tempo que vai ter outras acelerações, porque em cada ponto agora, nós teremos uma mudança da velocidade. Vamos dar uma olhadinha aqui, o que acontece? Vamos nos concentrar um pouquinho no movimento circular uniforme. E se eu olhar aqui na trajetória, há uma coisa interessante, né? Agora, eu vou pegar dois instantes de tempo, a partir do centro, um que o corpo está aqui, e o outro que ele está aqui. E daqui até aqui, passou o Δt. Se passou Δt, o ângulo, obviamente, ele andou ωΔt. Tá certo? ω é constante. Portanto, ω vezes Δt é o quanto o ângulo do raio vetor, quanto que ele percorreu, né? Quanto que ele variou. E o corpo saiu dessa posição e veio para ela e andou um comprimento de arco L. Tá certo? Muito bem. Nós sabemos que o comprimento do arco dividido pelo raio é o ângulo. De onde nós podemos tirar que L dividido por Δt, que é a velocidade, é igual ω vezes raio. e isso aqui é a velocidade com que o corpo percorreu essa distância. Claro que se eu fizer isso aqui bem pequenininho, isso aqui praticamente já dá uma reta. Mas não importa, porque o corpo tem que percorrer uma certa distância que vai se incrementando a cada ponto com sua velocidade tangencial. Então, nós temos uma relação importante, que isso aqui é chamada velocidade tangencial. Ela é igual a ω vezes o raio. Essa é uma relação importante entre duas velocidades do movimento circular. A velocidade angular e a velocidade tangencial, que a gente chama, que é também chamada de velocidade linear. Então, essa aqui é a velocidade linear ou tangencial e essa é a velocidade angular. Muito bem. A linear é dado em comprimento, por exemplo, metros por segundo, enquanto a angular é radianos por segundo. Obviamente, com o raio da trajetória dado em metros aqui no caso. Se aqui for centímetro, pode se mudar, ou se for quilômetros, se for horas, não tem problema. Essa relação, ela é importante e ela conecta a velocidade angular com a linear em cada instante. Ah, o que acontece se ω está mudando com o tempo? Bom, isso aqui é válido para cada instante de tempo que você está considerando. Não é válido para o movimento todo, porque a IV não é uma constante. ω não sendo constante. O R, para ser circular, tem que ser constante. Então, se o ω estiver variando, o V também está variando a cada instante. Mas essa relação é válida porque eu posso pegar um intervalo de tempo muito pequenininho onde variou pouco. Então, eu faço essa aproximação e essa relação sempre é válida. Muito bem. Então, se nós temos essas relações desse movimento, nós temos mais uma para achar. que é o fato de que, nesse movimento, a velocidade está constantemente variando. Então, o que nós temos? Num instante de tempo, eu tenho a velocidade aqui, ela é tangencial a esse ponto. Nesse outro, ela é tangencial a esse ponto. Tá certo? Então, eu tenho... E aqui, decorreu um certo instante de tempo, delta, teta, quer dizer, decorreu um certo ângulo entre a posição 1 e 2. Isso aqui é o centro O. Então, eu peguei dois intervalos de tempo. A velocidade, nós vamos tomar como constante. Então, é um movimento circular uniforme. E se você ver aqui, aqui, ó. Então, aqui eu tenho a velocidade assim. Tá certo? Aqui eu tenho a velocidade assim. E eu tenho o seguinte, ela mede a mesma coisa. Tá certo? Então, o ponto aqui, a velocidade, sofreu uma variação aqui. Tá certo? Então, aqui, deixa eu desenhar direitinho, né? Pra dar certinho. a velocidade sofreu uma variação. Houve uma variação de velocidade. Tá certo? Houve uma variação de velocidade, delta V, entre a primeira posição e a segunda. Então, tá havendo uma variação da velocidade na sua direção. E havendo velocidade na sua direção, há aceleração. E a aceleração que nós estamos procurando, que é chamada aceleração centrípeta, porque esse vetor dá pra provar facilmente que sendo isso aqui perpendicular ao raio da trajetória, né? Ao raio. Ou, portanto, o tangente, ele é, essa diferença de vetor sempre vai estar na direção central. Então, nós chamamos de aceleração centrípeta. E ela é delta V dividido pelo tempo. É como a aceleração nós aprendemos, é variação de velocidade por tempo. Portanto, essa variação de velocidade por tempo dá aceleração. Mas esse ângulo também, por construção geométrica, esse ângulo também é esse ângulo aqui. O delta θ percorrido pelo raio vetor também é o ângulo, né? Você pode imaginar aqui claramente, isso aqui vira assim. Faça 90 graus, né? Pra você ver que o limite dá certinho. Portanto, o ângulo percorrido pelo vetor velocidade é o mesmo ângulo percorrido pelo vetor posição. Portanto, o delta V é o raio aqui desse negócio, desse triângulo, né? Que seria o V vezes o delta V dividido por V é o ângulo. Tá certo? Então, delta θ é por construção delta V dividido por V. Portanto, aqui nós podemos colocar no lugar do delta V, V vezes delta θ dividido pelo intervalo de tempo decorrido entre sair dessa posição e chegar na outra. Mas delta θ sobre delta T é exatamente ω. Portanto, isso é Vω. Mas nós vimos que existe uma relação entre ω e V. V é igual ωR. Portanto, ω é V sobre R. Portanto, a aceleração centrípeta também é V quadrado sobre o raio. essas são relações que nos dão uma aceleração especial que é a aceleração que está sempre indicando na direção central tá certo? Está sempre indicando para a direção central que chama-se aceleração centrípeta. Então, o movimento circular ele, mesmo que tenha velocidade uniforme, ele tem naturalmente nele uma aceleração e a aceleração centrípeta ela está indicada para o centro da trajetória. Tá certo? Então, o movimento sendo circular ele naturalmente ele é um movimento acelerado. Só que não está mudando o módulo da velocidade, está mudando a sua direção e a aceleração que faz isso é a chamada aceleração centrípeta que tem as relações aqui que nós mostramos facilmente através da construção geométrica do movimento. Bom, com essas relações em mente nós podemos resolver uma série de exemplos com movimento circular. Tá certo? Nos livros textos estão cheios de exemplos de movimento circular mas como há necessidade de uma aceleração então o movimento não acontece naturalmente porque naturalmente os corpos não querem ficar em círculo tem que ter alguma coisa que o segure que provoque a aceleração para que ele mantenha esse movimento circular. Tá certo? Então essa é uma peculiaridade que você tem que sempre prestar atenção quando está resolvendo o problema de movimento circular. Quem que está causando? Pode ser a inclinação da estrada pode ser uma cordinha segurando e fazendo uma força que leva a uma aceleração como nós vamos ver mais adiante no curso sempre tem que ter um agente causando a aceleração. Bom para o movimento circular que é um exemplo em movimento plano nós vamos do ponto de vista de conceitos parar por aqui e vamos fazer um exemplo que eu considero um exemplo interessante. Tá certo? Eu vou pegar o próprio planeta Terra como um exemplo para a gente resolver. Tá certo? Então eu vou pegar um exemplo aqui e o exemplo que eu vou pegar é o nosso próprio planeta todo mundo sabe que o planeta gira então nós temos no nosso planeta uma esfera e ela gira ao redor do seu eixo então nós sabemos que a Terra gira ao redor do seu eixo com uma velocidade de ômega quem que é a velocidade da Terra? Tá certo? Então o exemplo que eu vou dar é o planeta Terra ela gira com ômega ômega é 2π que é o ângulo que ela gira num dia dividido por 24 horas então isso aqui então isso aqui é a velocidade portanto é igual a π sobre 12 radianos por hora toda hora você ou a Terra gira ou todo mundo que tiver parado em relação a ela gira com essa velocidade angular e aí nós podemos pegar um objeto ela está girando ao redor desse eixo tá certo? mas nós podemos pegar um alguém que esteja a uma certa latitude alfa do Equador então aqui seria o Equador né e aqui vai ser uma latitude de ângulo alfa se você está preso aqui a uma certa latitude você está determinando você está realizando uma trajetória circular ao redor né do eixo com um raio que é diferente né dependendo da onde você está na latitude então alfa para nós é a latitude é o ângulo da latitude né então é 10 graus do Equador 30, 40 até 90 quando você chegar no polo seria o polo norte aqui o polo sul então o que que nós temos nós temos que o raio da trajetória quando nós estamos a uma certa latitude embora a frequência angular desse movimento nessa latitude tenha o mesmo ômega ou em qualquer ponto da terra tem o mesmo ômega o raio da trajetória não se o raio da terra é R maiúsculo então o raio dessa trajetória olha aqui é R cosseno alfa então o raio que nós vamos considerar é o raio da terra vezes o cosseno do ângulo da latitude alfa tá certo esse é o raio da trajetória portanto o V de alfa a velocidade com que você está circulando junto com a terra imagina estou parado com a terra né então estou imaginando um corpo que está parado na terra então dependendo da sua latitude ele está obviamente rodando com um movimento circular uniforme e o V de alfa então vai ser ômega vezes o R portanto é o ômega que nós vimos vezes o R que é igual a π sobre 12 vezes o raio da terra vezes o cosseno da sua latitude em nós vamos expressar dependendo de como nós vamos expressar o R vamos expressar o R em quilômetros para isso aqui dar quilômetros por hora então isso aqui vai dar em quilômetros por hora né de velocidade essa é a velocidade que o corpo tem em cada ponto da trajetória o raio da terra ele é aproximadamente 6.371 quilômetros portanto a velocidade em cada em cada latitude que você se encontra é igual a π dividido por 12 vezes 6.371 vezes o cosseno do ângulo da latitude em quilômetros por hora quanto dá isso bom basta você fazer a conta se você tiver sobre o equador isso aqui é 1 você vê que você tem aqui isso aqui é 3 dividido por 12 é mais ou menos um quarto então você tem um quarto de 6.000 e pouco que dá em torno aí de 1.600 né quilômetros por hora na verdade eu posso fazer as contas para você para dizer que isso aqui fazendo a continha aqui dá exatamente 1.667 se eu não errei a conta cosseno de alfa quilômetros por hora então se você está no aqui no equador onde alfa é zero você cosseno é 1 você está andando a 1.600 quilômetros por hora é uma boa velocidade que você está andando em movimento circular tá certo muito bem então se você vai para o polo obviamente na nossa aproximação aqui isso aqui viria a zero então você não teria velocidade se você sentar bem em cima de onde é o eixo de rotação obviamente você fica paradinho né o fato de você virar no seu próprio corpo ainda não caracteriza o movimento do seu centro de massa numa trajetória circular só que tem um detalhe interessante dependendo de onde você está você tem que ter uma aceleração centrípeta para cá concorda? aceleração centrípeta está indicando o centro não é da terra é o centro da órbita portanto você tem uma aceleração centrípeta e aceleração centrípeta você pode calcular como nós dissemos então você pode vir e calcular a aceleração centrípeta tá certo? em cada ponto em cada latitude a aceleração centrípeta vai ser igual a quem? a v quadrado que está aqui dividido pelo raio que na verdade acaba dando se você fizer a continha aí ω² vezes r ω² vezes r vezes o cosseno de α tá certo? essa é a aceleração centrípeta que você tem claro que você pode pegar um ω e o r da v como nós havíamos feito anteriormente portanto esse aqui eu sei quem é portanto essa aceleração centrípeta ela dá 2π dividido por 24 vezes 6371 cosseno de α isso aqui é o quadrado né? quilômetros por hora ao quadrado bom o que acontece é da onde vem essa aceleração né? ela de fato vem parte da aceleração da gravidade né? a gravidade puxando uma parte dela tá sendo utilizada pra mudar sua velocidade a cada instante é uma parte considerável da gravidade? não é uma parte pequena mas você pode por exemplo quando isso aqui for zero você pode determinar qual é essa né? no Equador se você determinar então isso aqui é 1 então fica 2π sobre 24 ao quadrado vezes 6371 quilômetros por hora ao quadrado então você faz isso e compara isso com aceleração da gravidade então o exercício que você tem que fazer agora é comparar a aceleração aqui no Equador com o G que você sabe quanto vale o G o G vale 9,8 metros por segundo ao quadrado converta em quilômetros por hora ao quadrado e compare com esse número pra você ver que é uma uma fração pequena da 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 aceleração da gravidade mas o resultado disso é que quando você está lá no Equador você senta você tem um peso menor do que teria nos outros lugares porque a medida que você agora sobe parte uma parte menor da sua a medida que o alfa cresce a latitude cresce o cosseno decresce e aí então a contribuição da aceleração da gravidade essa sim ela é sempre na direção central da terra mas a componente dela ali vai ser levemente roubada então você vai ter que agora de alguma forma variar o seu peso que isso chama-se peso aparente mas quem faz com que a gente fique nesse movimento circular é a aceleração da gravidade muito bem na verdade a gravidade ela é importante e o fato de existir a aceleração da gravidade é que faz com que a gente possa ter certos satélites em movimento circular então esse aqui esse exemplo está terminado mas você poderia brincar aí com outros exemplos poderia exercitar aí o seu intelecto com outros exemplos imaginando a aceleração da gravidade então você tem um centro aqui e agora eu vou botar um satélite a terra está aqui que é a superfície da terra e eu vou colocar um satélite que ele vai ter que andar em movimento circular ao redor da terra e aí você pode brincar com todo tipo de relação entre aonde qual vai ser a altitude H do satélite além da superfície da terra o raio da terra e na verdade o raio da trajetória dele vai ser o raio da terra mas agora essa altitude que ele está ele vai ter que ter uma velocidade V e aí você vê dependendo do H sempre a aceleração centrípeta para que ele permaneça aqui vai ter que ser igual ao G naquele local aceleração da gravidade e aí então você pode brincar inicialmente imaginando que o G não varia e você vai ver dependendo do H qual é a altitude que você tem que dar para o satélite para que ele fique sempre parado ele ande junto com a terra se tiver no Equador com a mesma velocidade tudo isso tudo dá para fazer conhecendo essas relações que eu passei para vocês do movimento circular uniforme e é um tipo de movimento plano bastante usado nós vamos ver esse tipo de movimento muito em toda parte da mecânica que nós vamos desenvolver no nosso curso bom está terminada a aula do movimento circular espero que você tenha entendido tudo e não se esqueça de fazer bastante exercício que estão aí nos livros textos inclusive no livro texto adotado aqui no nosso curso da Universidade de São Paulo e que você aprenda bastante ter uma grande intuição porque nós vamos usar muito esses conceitos na dinâmica no movimento de fluidos e em muitos outros até lá e aí Obrigado.